Os cortes salariais e a contribuição extraordinária de solidariedade foram anunciados com medidas transitórias até o final do programa de ajustamento. E aquilo que se verifica é que vão continuar. E não vão nada ser aliviados como o Governo procura fazer crer. Vão ser, aquilo que já se percebeu, é que vão ser progressivamente substituídos por outras medidas, como aquelas agora anunciadas, como este mais um vergonhoso aumento dos impostos, que é o aumento do IVA, e também o aumento da TSU. Ou seja, as pessoas não vão pagar de uma forma, vão pagar de outra. Há outra questão que nos deixou sobremanera preocupados com o DEO, que se prende com o futuro do país e com o nível de privatizações que o Governo se prepara para fazer. Procurará privatizar tudo aquilo que puder. Relacionando isto com o despedimento dos funcionários públicos que se prepara, e também com a liquidação dos serviços públicos, estamos em querer que as funções sociais do Estado estão absolutamente ameaçadas. Estamos a falar de serviços públicos que os portugueses necessitam de sobremaneira. E portanto, entendemos que este Governo é na verdade um verdadeiro perigo para o país. Muito obrigada.